Estamos na área! Eu, o Will Siqueira, com imagens de Cecília Siqueira, na dupla de Siqueiras da Gazeta Regional. Vamos trazer pra você mais um episódio de Você Sabia? É isso aí! Hoje vamos falar a respeito da origem da árvore de Natal. Época natalina, né? Todo mundo já aí armando suas árvores. Você sabia que aqui no Brasil o costume, a tradição, é montar a árvore de Natal quatro domingos antes do Natal? Geralmente vai ali pelo dia, por volta do dia dois, dia três até o dia quatro, de dezembro, né? Ou seria o quarto domingo antes do Natal. Isso no Brasil. Mas é uma tradição que nem todos seguem. Tem gente que já montou as suas árvores, né? Bom, tem gente que vai montar depois, enfim, deixa pra montar mais próximo do Natal. O certo é que, né, a desmontagem da árvore, né? Quando a gente desmonta a árvore, e isso sim, a maioria das pessoas fazem no dia seis de janeiro. E por que dia seis de janeiro? Porque o dia seis de janeiro é o dia de reis. É o dia em que os três reis magos visitaram, né, segundo a Bíblia, o recém-nascido Jesus Cristo em sua manjedoura, né? Então, no dia seis de janeiro, que é considerado o dia de reis, é o dia em que é desmontada a árvore. E a árvore de Natal, inclusive, tem na sua ponta a estrela de Belém. Tem as bolinhas, tem a... Hoje a gente coloca em feites as luzes, né, aquelas... As lampadinhas, né, as luzinhas e tal. Mas não pode faltar a estrela na ponta, a estrela de Belém. A estrela de Belém, que segundo a Bíblia, teria guiado os três reis magos até o local onde estava Jesus Cristo, né? E a origem da árvore se remonta desde a época da Antiguidade. O povo celta, os egípcios, inclusive até os vikings, também já tinham essa tradição de colocarem árvores dentro de suas casas. Mas por que isso? Eles faziam isso em comemoração ao fim do solstício de inverno. Solstício de inverno era o período, aquele período tenebroso, de muito inverno, muita neve. E quando esse período acabava, que aí ia entrar o sol, as flores iam, né, florescer e tudo mais. Então o que que acontece? Pra comemorar essa passagem, então os povos antigos, né, eles montavam, colocavam árvores dentro de suas casas. E o pinheiro é considerado a árvore ideal, a árvore de Natal, porque o pinheiro significa vida, né, significa renascimento. Então, e o pinheiro significa vida, porque mesmo no inverno tenebroso, quando a neve cai nos pinheiros, o pinheiro sempre se mantém verde, sempre se mantém ali vivo. Então é isso. Você ficou com mais um Você Sabia!